Você está enfrentando problemas de várias solicitações Microsoft Outlook? Veja aqui como resolver. Assista até o final sem perder nenhum segundo, direto ao ponto sem aulação, sem blá blá blá. Vamos para o vídeo agora. Geralmente isso acontece quando você faz login repetidamente em um curto espaço de tempo. Entre em seu navegador de preferência, eu estou aqui no Google Chrome. Aqui acima na barra de pesquisa você vai digitar Hotmail entrar. Você vai escolher essa terceira alternativa, Hotmail entrar login. E toque em cima para você acessar a sua conta. Para facilitar, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário. Coloque aqui a sua conta, clique em avançar. E os problemas vão começar a acontecer quando você colocar aqui a sua conta. Você, após inserir a sua conta, vai colocar a sua senha e clicar em entrar. E aí vai aparecer uma mensagem assim. Tu money requests. Se você traduzir do inglês para o português, vai chegar a esse resultado. Várias solicitações Microsoft. Que é você tentar fazer em um pequeno espaço de tempo. Várias solicitações Microsoft. Que é entrar na sua conta Outlook Hotmail. E aí fica dando esses erros. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui, seria como que você vai resolver esses problemas com pequenas ações aqui dentro da Microsoft. Tudo que eu falo aqui, você pode estar executando tanto no PC, quanto em um tablet ou celular. Se você estiver fazendo através do navegador, você limpa o histórico, apaga o cache, limpa o cache, tudo isso aí. Agora, se você tem o aplicativo baixado e você está executando esse passo a passo, você pode ir lá na sua lojinha Apple Store ou Play Store e ver se precisa de atualização. Porém, se você estiver executando pelo PC, você pode tirar o cabo da tomada do roteador. Passado alguns segundos, você vê se desapareceu esse problema aí de várias solicitações Microsoft Outlook. Todas essas alternativas, elas funcionam, mas dependendo da conta, pode ser que uma seja mais eficiente do que outra. Vamos agora para a última alternativa que tem funcionado para muita gente. Espero que você coloque em prática e para você vai ser útil também. Essa alternativa é para quem está no PC e parece muito óbvio. É atualizar dando um F5 ou você atualizar de qualquer outra forma. Pelo celular, é só você posicionar o seu dedo em cima da tela do seu aparelho de celular e com o dedo pressionado, você puxa para baixo. Toda vez que você for fazer login da SEO, você vai fazendo isso aí repetidas vezes, seja pelo PC ou pelo celular. Depois você volta aqui e comenta qual dessas alternativas funcionou ou não para você. Se essas dicas foram úteis para você e você quer apoiar o canal, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E com uma pequena contribuição, você ajuda a manter o canal ativo e cheio de novidades. Sua colaboração fará toda a diferença e eu agradeço muito pelo apoio. E se aquela alternativa hype já apareceu aí para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio aqui ao nosso trabalho. E para você se aprofundar ainda mais no tema, deixei esse vídeo acima nos cards. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu. E até o próximo vídeo.